O Nintendo Switch 2, ou o Nintendo Switch 4K, ou o Nintendo Switch Pro, seja lá como você quiser chamar, pode ser que agora finalmente ele tenha sido confirmado. A empresa americana NVIDIA admitiu que eu sofrer um cyber-ataque e supostamente vazaram aí os specs do próximo Nintendo Switch. Tem muito mais coisa nessa história do que a NVIDIA declarou publicamente ontem. A verdade é que os primeiros indícios que a gente tem foram no dia 23 de fevereiro, uma semana atrás. E existem chances de ter sido um ataque coordenado por um grupo de brasileiros ou sul-americanos. Nesse vídeo eu vou resumir pra vocês dia a dia tudo o que aconteceu. Lembra de deixar um like, se inscrever e clicar no sininho. Sem mais delongas, vamos pra investigação. Dia 23 de fevereiro de 2022. Pra um contexto rápido, atualmente o Nintendo Switch usa um chip Tegra X1SOC, que significa System on a Chip, que é um chip único que faz tudo. O papel da CPU, da GPU, tudo. Esse chip é produzido pela NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa americana que desenvolve chips e processadores gráficos conhecidos como GPU. No dia 23 de fevereiro de 2022, alguns dos sistemas internos da NVIDIA saíram do ar. Como o sistema de e-mails e também as ferramentas de desenvolvedor. E aparentemente o problema persistiu por uns dois dias. Por dois dias a NVIDIA escondeu muito bem esse segredo. Dia 25 de fevereiro de 2022. A maior empresa de microchip americana tá investigando um potencial cyber-ataque que deixou partes do seu negócio offline por dois dias. O sistema de e-mail da NVIDIA e as ferramentas de desenvolvedor já pode se compreender que eles estão sofrendo de algum tipo de ataque nos últimos dois dias. O que acredita-se que é algum tipo de intrusão maliciosa na rede da NVIDIA. Nesse dia a NVIDIA se pronunciou e disse Nós estamos investigando o incidente, até agora não temos nenhuma informação adicional. Ou seja, eles não assumiram ainda que era um ataque, poderia apenas ser um problema da parte deles. A partir desse artigo, em alguns fóruns começaram a surgir discussões sobre o que poderia estar acontecendo. Como vocês podem ver aqui, o membro Dominique W. postou no fórum do Linus Tech Tips, um canal aqui do YouTube que tem um fórum. E daí surgiu toda uma discussão e algumas teorias da conspiração, como talvez a Rússia pudesse estar envolvida de alguma forma, o que já foi completamente desprovado. Tudo indica que eram brasileiros e você já vai entender porquê. Nesse mesmo dia, um grupo assume o ataque e faz uma série de exigências pra NVIDIA. Dia 26 de fevereiro de 2022. O Contragolpe. O grupo Hacker, senhoras e senhores, se autodenomina Lapsos. E as exigências foram as seguintes. Depois de avaliar o nosso posicionamento e o da NVIDIA, nós decidimos adicionar mais um requerimento. A gente solicita que a NVIDIA se comprometa a completamente virar open source nos GPU Drivers deles pra Windows, Mac e Linux, agora e pra sempre. Se essa solicitação não é correspondida até sexta-feira, nós vamos liberar todo o material relacionado a silício, placas gráficas, arquivos de chip de computador, tudo que a NVIDIA criou recentemente em relação à GPU. Claro que isso inclui todos os arquivos com extensão V, VX, VG e muito mais. Então a NVIDIA, a escolha é sua. Oficialmente fazer todos os atuais e futuros Drivers open source, ou não fazer os Drivers open source, fazendo que a gente libere todas as informações de chips de silícios que contém muito mais segredos do que a primeira opção. Vocês têm até sexta-feira. Vocês decidem. Eles mandaram aí uma grande ameaça pra NVIDIA, mas nesse mesmo dia, esse mesmo grupo veio com uma segunda declaração. Pra vir a público com todos os rumores que estão acontecendo, a NVIDIA nos hackeou. Ele resume ali falando que a NVIDIA conseguiu acessar uma máquina virtual que eles criaram. Com sucesso, conseguiram encriptar todas as informações que eles roubaram da NVIDIA. Só que ele completa a frase, contudo, nós temos backup de tudo e está seguro dessa gentalha. Nós não fomos hackeados por nenhum grupo competidor ou nada assim. Eles têm certeza que foram hackeados pela NVIDIA. Também aqui no perfil VX If Underground, no Twitter, a gente consegue ver alguns screenshots que ele também conseguiu com o grupo, mostrando o que foi esse contra-golpe que eles receberam da NVIDIA e como que ele funcionou. Mas como o próprio grupo afirmou, eles tinham backup de tudo que a NVIDIA tinha encriptado ali dentro. Poderia ser tudo um blefe. Esse backup poderia não existir. Se dois dias depois eles não tivessem vazado essas imagens. Pra mim, esse screenshot não significa muita coisa. Mas pros olhos mais atentes da comunidade, o nome desses arquivos revelam muita coisa. supostamente sobre o novo Switch Pro. Também no Twitter, o membro SamusHunter2 falou que esses arquivos vazados, eles sugerem que vai existir um novo console da Nintendo. Porque NVN2 provavelmente é o significado de um sucessor do Switch. Já que NVN é o nome do API desenvolvido pro Switch. Tudo indica que esses arquivos vazados, eles não apontam pra um upgrade do Switch, mas sim pra um novo console, que suporta Ray Tracing e também DLSS 2.2. O DLSS significa Deep Learning Super Sampling. Simplificando quer dizer que com essa tecnologia, eles conseguem melhorar o número de frame rate e também a resolução da imagem. Talvez, até como tá todo mundo falando aí, levar de Full HD pra 4K, criando sim uma melhora na resolução do jogo, utilizando inteligência artificial. Também tem algumas referências ao SOC, o System on Chip, que a gente comentou no início do vídeo sobre o Tegra, que ele já tem, mas agora se chama T234 ou talvez T239. O que aparentemente pode melhorar muito o GPU e trazer todos esses benefícios aí, que pra ser sincero, eu nem sei exatamente o que são. Ainda no mesmo dia, 1º de março, o The Verge publicou uma matéria com um depoimento exclusivo da NVIDIA, com ela admitindo que sofreu um cyber-ataque e informações dela estão sendo vazadas por hackers. Ela diz que ela percebeu a primeira vez esse incidente desde o dia 23. Desde então ela tá tomando tomar ações. Em momento algum ela admitiu um contra-golpe ou tem criptado os arquivos roubados pelo Grupo Lapsos. Dia 2 de março de 2022. Esse caso ainda tá em andamento. A Nintendo até agora ainda não se pronunciou, mas é óbvio que elas estão criando um novo console. Não óbvio por causa dos arquivos que basaram, mas óbvio porque ela é uma empresa de grande porte e todas as empresas têm que se planejar com muitos anos de antecedência. Eu tenho certeza que até a Sony e a Xbox já tem ali alguns projetos, algumas ideias do que vai ser os seus próximos consoles, mesmo que eles tenham acabado de lançar. Provavelmente a Nintendo já tem sim projetos bem avançados sobre seu próximo hardware. Eles não podem, como uma grande empresa, tá? E adeus dará e descobrir como que vai ser o próximo console só quando ele for lançar. Mas de acordo com essas informações e com esses vazamentos, a gente pode quase que concluir. Não é 100%. Como eu falei, toda essa especulação que a gente tá fazendo sobre o novo Switch se baseia na nomenclatura, já que NVN é o nome do API usado por Nintendo Switch. Toda a especulação se resume em acreditar que NVN 2 representa um sucessor do Switch. E a partir dali, toda essa informação de especificações de chip foram extraídas. Lembrando que todas as informações desse vídeo são suposições. Eu encorajo vocês a entrar no Google e procurar novas informações de outras fontes. Esse caso agora tá acontecendo em tempo real enquanto você assiste esse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, clicar no sininho, deixa um like. Muito obrigado por assistir até o final essa jornada investigativa. Meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto no instante.